Renato, está tendo mais chances agora no time principal, está descontando com uma das revelações que veio da base. O que você está achando desse momento da sua carreira e por fato de estar jogando no time como esporte? Isso é muito especial para mim, graças a Deus aproveitei bem a oportunidade que o professor Giovanni do Medeiro. Sobre aproveitar e manter isso aí, melhorar cada dia mais e sempre ajudar o esporte. Primeiramente o objetivo é subir a Série A e trabalhar forte, trabalhar forte para manter a pegada, manter a postura e manter também na posição. Segurar a posição, já que quando surgiu a oportunidade até agora, graças a Deus, eu mantive na posição e vou brigar para segurar. Você passou pouco tempo na base, parece que foram 3 meses, 4 meses só. Você já tinha jogado em algum outro clube também na base? Conta a sua história, começou onde? Eu comecei no CRB de Alagoas. Joguei na base lá e ia disputar BH, não fui porque já estava certo para ir para o Corinthians Alagoas. Para ir para BH tinha que ter contrato, eles queriam assinar para me segurar lá, só que já estava certo para ir para o Corinthians e eu não assinei porque já tinha essa oportunidade. O Corinthians é um clube visado fora do Brasil, exterior. Eu terminei não indo para BH e fui para o Corinthians Alagoas. Em 2007 fui campeão juvenil, passei 2008, 2009 já no profissional, treinando. Cheguei a jogar em 2008. Primeira vez cheguei a jogar no profissional, pelo Corinthians Alagoas, no campeonato alagoano. Estava no grupo da Copa do Brasil, mas não cheguei a jogar. Fiquei no grupo lá e fui adquirindo experiência. O contrato acabou, não falaram nada para renovar. Aí eu saí de lá e quando apareceu a oportunidade para vir para o esporte. O que você está achando de estar com esse elenco, com tanta gente tão rodada como Dutra, como Germano, Leandrão, pessoal que tem experiência no exterior? Eles que passam alguma coisa e te orientam? Quem é que sempre chega junto e tu faz isso, faz aquilo? Faço assim, é um grupo bom. Chega para conversar comigo, magrão, top. O cara sempre está conversando comigo e me orientando. Olha, vá por esse lugar, não vá por eles e tal. E eu agradeço muito por isso, pela força que eles me dão e a experiência que eles passam para mim. Qual é a ideia agora? A ideia é se manter na posição, conquistar título e pretende ir para o exterior? O teu contato com o esporte é até quando? Até 2013. É, conquistar título, se manter também na posição, né? Isso é o que importa.